Se você está tentando platinar Baldur's Gate 3, este vídeo é pra você! Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um dia de Baldur's Gate 3. Neste vídeo eu vou ensinar a pegar todos os troféus possíveis que necessitam terminar o jogo de uma maneira específica, com exceção de um que estará no próximo vídeo. Pra não trazer spoilers, eu resolvi não colocar o vídeo do processo pra não perder a graça pra vocês. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí, qualquer dúvida que vocês tiverem. Considerando que você fez tudo que eu sugeri pra salvar os chiflis, podemos ir até o porto e pegar o barco entrando no ponto sem retorno. Eu recomendo fazer um save antes de entrar nessa parte. Iniciamos no Prisma Astral e aqui temos várias opções, como virar ou não o devorador de mentes, matar o imperador, libertar o orfeão se você pegou o martelo na casa da esperança, enfim. Pra primeira jogada, eu me aliei ao imperador e não me tornei um devorador de mentes. Quando começarem as batalhas, tome muito cuidado pra não chamar os chiflis pra ajudar, porque se algum deles morrer, e eles vão morrer, você vai perder o troféu de salvar eles. Avançando nas batalhas, uma hora você vai ver um dragão vermelho, não tem como perder. Não é obrigatório matar ele, mas se você matar, você vai ganhar o troféu. Mata dragões. Assim que matar o último chefe, você vai ter três opções, então salve caso você faça alguma coisa errada aqui. A primeira opção não dá um troféu específico, mas a segunda dá. Creio que a terceira também dê o mesmo troféu, mas eu não testei, porque eu só poderia escolher uma pra ver o troféu, né? Ao escolher a opção 2, ganhou o troféu Poder Absoluto, Corrupção Absoluta, e de brinde o troféu Tudo Acaba Bem, se Acaba Bem, que é o de terminar o jogo. Feito isso, eu recarreguei o save do ponto sem retorno, e dessa vez eu escolhi virar uma devoradora de mentes, além de me aliar ao imperador. Fiz todo o caminho maçante até o último chefe, e ao matar ele, duas opções apareceram. Eu escolhi a primeira, você verá se é o final correto, se aparecer uma cena com os personagens da história no porto. Um pouco depois, você vai precisar tomar a última decisão, escolha a opção número 5, que é a última da lista. Feito isso, você vai ganhar os troféus. Ninguém fica pra trás se você salvou os chifres, eu não tinha salvado naquela primeira vez, então eu não ganhei. E depois, o troféu Ceremorfose. Ainda faltam 3 troféus pra gente ganhar a platina. Um deles é de terminar o jogo na dificuldade máxima, só que você não pode alterar ela durante o jogo. E outros dois são obtidos como personagem Impulso Sombrio. Então, a próxima etapa é jogar na dificuldade estrategista com esse personagem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí, gente. Deixa aquele like, muito obrigado aí, até a próxima. E aí 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 E aí